Sim, a gente vai ao vivo com ela, Mayara Dias. Mayara, bom dia, meu amor. Como é que tá tudo aí, hein? Bom dia, Carla. Bom dia a toda audiência do Revista Meu Norte. A gente tá aqui direto do setor de esporte da Universidade Federal do Piauí, no atletismo. Tô aqui no atletismo desde cedo, entrei cedinho no IELTS, agora a gente tá aqui nas Paralimpíadas. Estamos com 80 metros dos Paralímpicos, essa é a primeira edição que contará com Paralimpíada e que tem finalidade de estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual. Grande novidade aí dos Jogos Escolares Piauíes desse ano, de 2023. E a gente tá aqui com a Keila, Keila Santana, ela é presidente da Federação das APAIs do Piauí. A Keila tava me contando aqui que ela tá com 36 alunos, estamos de 6 cidades participando dessa novidade aqui nos Jogos Escolares, né, Keila? Como é pra vocês ter com a importância do esporte pra essas crianças, pra estimular aí o desenvolvimento desses atletas? Bom, a gente está muito feliz, né, enquanto APAIs, porque nós estamos aqui com 36 alunos com deficiência intelectual e múltipla, né? Então, pra ele, a importância é muito grande, porque nós estamos trabalhando o processo de inclusão, né, o lado social deles, a integração, porque pra o esporte dentro das APAIs é vida, né, então a gente sempre costuma dizer, o esporte transforma e transforma as pessoas com deficiência, né? Estamos aqui com eles, muito felizes, tenho certeza que a participação deles aqui é de extrema importância pra todos nós que fazemos o movimento APAiano do Piauí. Eu estava me contando que eles nem dormiram de ansiedade, né, então... A inclusão deles, né, nos Jogos, né, o Piauí é referência a nível nacional, tá? Tivemos dezembro em Aracaju, onde trouxemos mais de 40 medalhas, então isso só faz nos engrandecer e trabalhar mais esses alunos na área do esporte. Bem, a gente está aqui também com o Neivan Magalhães. O Neivan, ele é coordenador de atletismo e atletismo adaptado aqui dos Jogos Escolares. Neivan, a gente tem essa novidade dos Jogos Escolares Piauí de 2003 com os Paralímpicos. Como é que foi pra vocês toda essa novidade, essa preparação pros meninos e a importância de projeção deles aí até nacional? Pois é, bom dia. Foi uma grande gratidão que a gente recebeu esse desafio, né, pra que a gente possa estar coordenando os Jogos de Atletismo e o Atletismo Adaptado. E aí a gente tá com uma feliz parceria aqui com a PAI, né, que é o nosso maior parceiro, né. Hoje tá presente aqui seis cidades, né, um número muito importante de alunos participando, né. É a primeira vez que nós no Piauí fazemos uma Olimpíada Escolar, né, tão inclusiva, entendeu. Hoje nós temos aí 38 alunos, né, em duas modalidades esportivas, né. Vocês estavam dizendo que aqui são 36 no atletismo? É, são 36 no atletismo, né, e na natação a gente tem mais dois alunos, né. E a gente resolveu começar inicialmente com duas modalidades, né, porque já eram as modalidades que a gente já tinha disponível, pessoas treinando no interior. Mas a ideia é a gente avançar no número de modalidades esportivas, né. Muito bem, com o passar do tempo aí só avançando, só mais modalidades pra esses atletas que estão aqui dando um show, viu. A gente tá também com a Samara Pinheiro, ela é professora de Educação Física da PAI de Esperantina. Tá com um atleta que tá babando ele, que como é que tá, como é que tá o rendimento dele aí? Bom dia, ele tá indo muito bem, graças a Deus, ele já participou de outras Olimpíadas, né, da PAI, tanto a nível estadual como nacional. E assim, pra gente é muito feliz, cada vez que a gente participa, a gente vem em função deles, né, que a alegria só dele encontrar os amigos já é muito bom. Então, pra eles são muito gratificantes mesmo. Samara, qual o principal desafio que você enfrenta pra treinar atletas paralímpicos? É a dificuldade de espaço físico, principalmente nas cidades do interior, a gente não tem espaço, ninguém tem uma pista de atletismo. A gente vai treinando nas áreas mesmo, em ruas mais isoladas, pra gente poder até treinar. A gente não tem uma parte de área de arremesso de peso, salto, aqui a gente vai nos campinhos pra saltar, né. A gente até fica babando aqui porque justamente eles não treinam numa caixa de areia como essa. Muito bem. E os jogos escolares? Como é que você vê esse primeiro ano de jogos escolares com atletas paralímpicos, que já é uma projeção bem maior? É muito importante, porque ele na escola, por mais que se diz que há inclusão, né, a gente vê um pouco de exclusão. E assim, ele se destacando, porque muitas vezes ele se destaca mais do que os alunos ditos normais, a escola regular. E aí, pra eles, eles outros já ficam, ei, participou de uma competição, então eles já ficam mais em destaque. Então, pra ele já é mais favorável, ele se sente, todo mundo quer ser mais amigo dele. Então, pra ele, pra inclusão, o esporte é essencial. Como é o nome do seu atleta que tá aqui? É o Érico Wesley. O Érico tá aqui, nos 80 metros aí, já tá dando show, a Samara tá aqui babando por ele. E a gente tá acompanhando a prova dos paralímpicos, a gente vai acompanhar durante toda a programação da Rede Meio Norte. Já já a gente também tá no ar, no Ronda do Povão, com vôlei de quadra. Mas, por enquanto, a gente tá aqui no atletismo, vendo aí o salto desses grandes atletas aqui nos Jogos Escolares Piauiense. Escava. O esporte. É lindo de ver, né? A inclusão no esporte. A inclusão, ela se faz necessária em todas as áreas. E é importante demais, a gente tá mostrando aí que parceria linda junto com a PAI. E lembrando que a Mayara entra ao vivo em todos os programas da Rede Meio Norte aí, trazendo tudo que tá acontecendo nos Jogos Escolares.